O regresso de Lula da Silva à presidência do Brasil suscitou reações de várias partes do mundo. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, elogiou as eleições no país e afirma esperar avançar nas relações entre a União Europeia e o Brasil. O primeiro-ministro português, António Costa, contou-se igualmente entre os primeiros chefes de Estado a dar os parabéns a Lula pela vitória. Reação igualmente do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que espera vir a trabalhar com o novo governo em prol da justiça social, igualdade e clima. O presidente francês Emmanuel Macron afirma que a vitória de Lula abre uma nova página na história do Brasil e promete o reforço das relações. A Casa Branca reagiu igualmente, elogiando a forma como as eleições decorreram no Brasil, esperando agora continuar a cooperação entre os dois países. A tomada de posse do novo presidente brasileiro está prevista para o dia 1 de janeiro de 2023.